Música 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 Fala ai galera Fala ai galera E ai mano, tamo ai nos próximos Game over né mano Agora vamos reagir ao rap do Hidam Hidam Exatamente no Hidam mano E já deixa seu like e se inscreve no canal mano E deixa que compartilhar com seus amigos mano E só bora mano Com os vídeos Bora lá mano, bora ver se é bom Que nem um dos locais Link na descrição Música Música Como prova Da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus Abençoe sua criança Só te peço uma boa matança Já te mando avisar Que vai começar o ritual Minha foice vai te furar Só me fez o que Deus do mal É que eu sou imortal, sobrenatural Padiga e Deus temido e temido em qualquer clã Ritando Já te mandou avisar Que vai começar o ritual Minha foice vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Mas eu sou imortal, jogo é natural Padiga e Deus temido e temido em qualquer clã É o Cifatop, você nunca vê alguém assim Que corta e retalha e deixa nobis assim tão fácil Tu fica ligeiro, eu mato todos no meu caminho Em nome do Dojashin Sou o mais insano da minha gang Não é ser do mal e que se for do bem Eu não respeito ninguém Quem se fala muito nessa porra eu mato até o bem Não é melhor nem começar a treta Sou maluco mas cê não aguenta Eu não morro, não importa o que acontece Esse fumante já arrancou minha cabeça Achou que fosse me parar, só que não Tô sem cabeça, só que eu tô vivão Vou te mostrar o poder da minha maldição Eu te passo as coisas e furo seu coração Vacilão Procurados do mundo Akashisuki é minha gang Pra me divertir eu te torturo Só com uma gota do seu sangue Ninguém é maldição, eu fico branco e preto Me corto no Timotino inteiro Tá fudido mano, isso é budu Eu gosto quando o bagulho é sangrento Meu estilo é violente Mexer comigo é pedir pra tomar no cu Hoje é assim meu Deus Ouça minha oração Como prova da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa manhã Existe nome de gonorra, são tudo uns belas sacas Não tem dois papo, um redanque que é um hebraico Se fala muito vagabundo eu te mato Te passo a força e você vai ficar igualzinho um queijo Cheio de buraco Ninguém é só bandido, assassino e renegado Mas te matar sorrindo porque acha engraçado Mano, eu já tinha avisado Chega mais um nada invocado Qual foi o Tatry James? Chora não Runtinho só porque eu matei seus sensei Cê tentou me enterrar no chão E o mano não morri, trolei Lá testemem as pernas quando vem Hidan Higakuzu é a dupla zumbi Corre porque eu tô com sede de sangue de Jinchuriki Chashin mandou avisar Que vai comer seu ritmo Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do É que eu sou imortal, sou natural Podido e Deus tem medo e tem medo em qualquer clã Hidan Lá testem as pernas Já te mandou avisar Que vai comer seu ritmo Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mundo Mas eu sou imortal Eu ganho natural Podido e Deus tem medo e tem medo em qualquer clã Clã Hidan Ai, 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 ai Oh, sete minutos Primeiro canal de rap nerd do Brasil Nerd E E dá Retrospectiva Eu irei reagir ao vídeo do Carmino e Moída Ou talvez do Do Canal Nostalgia Então vou fazer uma decisão ali Nos comentários lá Então aí a gente vê Qual vídeo que a gente faz aí, beleza? Deixa o seu like e se inscreva no canal Para! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho